Bom dia, claveiratala! Bom dia! De novo vídeo! De novo São Paulo! E aí, Caeli, você tá bem? Tô bem, né, meu? Trabalhando pra cacete, graças a Deus, né? Tô ótimo! Deixa eu falar, você era motorista do Churão? Fui alguns dias motorista dele. Quanto tempo? Dele mesmo assim, no dia a dia, uns quatro anos. Os últimos quatro anos finais de vida dele, né? E o total? Doze anos que eu trabalhei com ele. Doze anos. Na casa dele, né, eu trabalhava. Era serviçal. Fazia tudo? Tudo. Fazia compra, a hora que ela descobriu que eu era um bom comprador, Tipo assim, na de ir no sacolão, comprar alface, tomate, cenoura. Nunca mais ela foi no mercado. Nunca mais. A Grazi. É, foi bem legal. E alguma vez você já teve que, tipo assim, dirigir pra outras pessoas porque ele pediu? Pedi várias pessoas. É? Pra família dele, família dela. Entendi. E em shows. Você quer saber, né? É, claro. É. Não, então, eu não lembro onde que foi o show. Aí tinha dois fãs dele que todos os shows caralho. Era um cara e uma amiga. Sempre tem, né? Sempre tem. E assim, meu, é que nem o cara tava falando pra você. Os caras fazem o impossível pra estar do lado dos caras, entendeu? Vai a pé, foda-se. Não tem onde comer, foda-se. Ah, não tem onde dormir. Mas dá pra chegar lá? Dá. Então nós vamos. Sério? Tem esse jeito passional total. É mais adolescente. É. Porque, né? Não trabalha. Mais ou menos. E será que os pais sabem? Vai saber, né? Aí uma vez a gente tava sei lá na onde. Aí, não sei por que cargas d'água. Não tinha mais condução. Sei lá que porra. Aí ele falou assim pra mim. Vai, leva esses dois aqui lá pra... Sei lá onde que era. Sei lá onde que era. Sei lá, era uns 100km da minha casa. Eu falei. Caralho, chorão, filha da puta. Tava indo embora já. 5 horas da manhã, sei lá que horas que era. Era tarde pra cacete. Depois de um show. Depois de um show. Aí pôs os caras dentro do carro. Tome pau, amigo. Vinha um pau, amigo. Nunca mais os caras quiseram andar comigo. Aí teve... Não, o clábera vai levar. Não, não, não. Eu sou de ônibus. Não tem problema, não. Eu não quero ir com ele, não. Pode deixar. Tá tudo tranquilo. Mas por que você correu tanto? Ah, porque eu tava atrasado. Eu queria ir embora pra casa, meu. É o seu jeitinho. É, o meu jeitinho, né? Eu tinha umas coisas programadas já, sabe como é que é? O cara vem dar uma dessas. Não, lá no carro demorou umas 3 horas pra chegar em casa. Puta que pariu. E tipo assim, depois eles falaram pro Oxorão? Deve ter falado. Não calma, não calma no mundo com seus motores, né? Porque ele é louco. A gente preferia andar a pé. A pé. Qual mais você lembra? Ah, não. Assim, de cidade assim, não. Cara. E já aconteceu ao contrário, de você dar uma carona e ser tão legal que você até ficou mais ou fez amizade? Marcelo Nova. Opa. Fui buscar ele na casa dele várias vezes. É. Aí você ia bem devagar. Pra conversar. A primeira vez que eu cheguei lá, no meio do caminho, ele falou, pô, mas tem um cara maneiro, o meu do Oxorão. Nossa, só que tem um cara assim, inteligente, só que é uma ideia. Eu falei, aprendi também com ele um pouquinho, né? É, vou falar o quê pro cara? Mas você já era falante. Já, da hora. E ele era legal? Ele é legal? É legal. Artista, né, meu? Artista, sabe como é que é? Como que é? Tem um jeito especial de ser, né? Mas, tipo, assim, não é por ser artistas que eles estão sempre bem. Não, lógico que não. É um cara comum, né, meu? É um cara normal. É que nem um comediante. Você acha que aquele João Cana Brava, ele tá sempre dando risada, fazendo os outros rires? Inclusive, eu não sei se você já viu, quase todos eles são tímidos. Incrível, né? Complicado, né, meu? É que nem o Chorão. Todo mundo... Dá pra você cantar um pedaço dessa música aí? Porra, aí não, né, mano? O cara tá dando um rolê, os caras querem escutar a música dele, mano. Posso falar? Fala aí. Eu acho que eu ia falar isso pra ele. É, então, todo mundo falava, né, mano? Tinha hora que ele cantava, tinha hora que ele não cantava, entendeu? A gente queria ver o cara ficar puto, meu. Aí eu falava, pô, dá pra falar com o meu amigo aqui no telefone, meu? Esse cara ficava bravo. O Chorão? É. Primeira vez que eu fiz isso, ele falou assim, nunca mais faz isso, meu. Nunca mais, porque eu detesto. Você também, né? Eu detesto. Pô, fala aqui com o meu amigo. Você nem sabe quem é o amigo. Não é? Então é um negócio sem graça, né, meu? Não sei o que falar. Opa, tudo bem? E aí, como é que você tá? E aí acabou a conversa. Mas acontece que já várias pessoas famosinhas já pediram isso pra você também. Tipo, Hungria. Já ligou várias vezes pra você. Eu falo aqui com o meu amigo. É, vou falar o quê pro cara? Olha, que foi um dos últimos lugares que ele ficou hospedado. Um show que ele fez. Se não me engano, até aqui em Daeratuba que eu não vim com ele. Não teve o show. Não teve o show? Então, ele ficou hospedado aqui, ó. Porque ele esqueceu... Alguma coisa ele esqueceu que eu vim trazer aqui nesse hotel pra ele, entendeu? Ah, e como assim? Ele esqueceu depois que ele foi embora? É. Aí ele me ligava. Porra, dá pra você ir lá em Santos. Porra, como assim, meu? Como assim não vai já, filha da puta? Como assim, meu? Lá em Santos buscar um negócio, meu? Foda. Tipo, dava pra comprar aqui outro que era mais barato. Mais ou menos assim. Putz, meu. Vai pegar o fio do carregador. É, isso assim, traz meu iPod e meu iPad que eu esqueci. Deixa eu te falar. Me falaram pra eu perguntar pra você, que ele tá... Essa pessoa aí, acho que uma ou duas, que adoraram essa história e adoram escutar novamente. Com uma delas. Como que é a história que você ia pegar feijoada pra ele? Eu ia? Nas suas folgas. Na bolinha, ele ligava pra mim e pedia. Falou, dá pra você trazer uma feijoada pra mim quente. Não. Aí eu quis me virar, assim, né? Aí você fazia como? Eu ia. Só de técnico de carro, na nova de moto. Mas eu levava feijoada pra casa de moto. Na sua folga, isso? Não, não tinha folga, filha. Eu não trabalhava porra nenhuma. Mas na hora que o cara ligasse, eu tinha que me virar e dar um jeito de fazer o que ele queria. Entendeu? Aí você ia lá, pegava a feijoada, levava pra ele e voltava pra casa. E voltava pra casa. São Paulo-Santos, Santos-São Paulo. São Paulo-Santos-São Paulo. Ô feijoada trabalhosa. Nossa. Aí ela pedia pra mim também. Ela de vez em quando... Ou dá pra você buscar uma... Puta, como é que chama? Lá no... Lá no Rufinas. No Guarulhos, já. Um peixe? É. Caramba. Aquela tranchada... Ah, sei, a gente já comeu. Muito bom. Tranchada russa, húngara, né? Húngara. Tranchada húngara. É todo um pratão de peixe assim. E eu ia. Eu lembro que quando você falou, ah, escolhe o peixe, eu escolhi esse. E você falou assim, ah, esse era a preferência da Grazi. Eu falei, ah, que bom, um gosto que tem essa menina. Prato da hora. Beijo pra Grazi. Beijo pra ela. Ela tá sumida. É. As pessoas falam, e Ana, chama a Grazi pra fazer um bate-papo. Mas, eu falei assim, que ela é... Bom, posso estar errada, mas é o que você me fala, sazional, né? Às vezes ela aparece, às vezes ela some. Ah, ela tem que viver a vida dela também, né? Aí ela entra nos pensamentos dela lá, também não sei quais são, mas ela... Ela é muito pensativa. É. Mas ela se recolhe, não quer saber de ninguém, entendeu? Entendi. Tipo meditações. É, tinha vezes que ela ficava uma semana sem trabalhar. Ela não queria saber de porra nenhuma. Já naquela época? É. Tinha algumas vezes que ela tinha umas pedras e ficava em casa, não queria sair, sabe assim? E o Chorão não ajudava ela? Ah, não sei, né? Porque isso aí gera uma depressão, né? Ou não? Não, o lifestyle, né, de cada um, né? O pessoal tem aquele jeito, mano. Tem hora que ela não quer ver ninguém, não quer ver nem a família, não quer ver nem o cara. Né? Você entendeu? É foda, mano. Mas eles moravam na mesma casa. Lógico. Entendi. Não, não quer ver nem o cara, pode dizer, né? É, mas vai ter que ver. É que, na verdade, numa situação normal, isso acontece mesmo. Da pessoa falar, putz, hoje se eu pudesse... Só que não dá, né? Porque você tem os seus compromissos e é complicado você ficar em off uma semana, né? Uma semana. Um dia você até pode dar um perdido, mas uma semaninha... Eu nem um dia consigo. É, mas é por causa sua, viu, Clara? É, é, é. Se você não passar na loja, Nossa Senhora, não é você. Até de domingo. Até de domingo. E o pior, cedo. Se você fosse de domingo lá, pelo meio-dia, não. O cara quer ir sete horas da manhã. Não vai. Tipo, você tá gravando vários vídeos e não tá postando. O que que tá acontecendo? Então, uns não processam, outros eu... Ah, eu vou postar, mas eu vou postar. Porque, nossa, eu tô adorando isso, sabia? Na verdade, a gente já fazia isso, né? É que eu não postava ou colocava no Insta, mas lá no Insta tem vários que tem mais de cem mil visualizações que as pessoas gostaram. E eu até pensei em recolocar, mas acontece que como me ensinaram que tem que ser na horizontal pro YouTube, fica ruim. Então, sabe o que eu pensei? Vou conversar tudo de novo com você. Puta, Marcos, tudo de novo? Você tem história, hein, Clávera Tala? Alguns, é. Caramba. Eu tenho uma legal de estrada, quer escutar? Quero. Quero. Queremos. Aí, tô lá, em São Paulo, carro de Graziella. E Chorão precisava do carro, ele ia chegar, uma viagem, que ele tava não sei aonde, e queria o carro. Queria o carro dela. O carro dela. Que é o carro que tava em São Paulo. Ele não queria que eu fosse lá em Santos buscar o carro dele, nem nada. Queria o carro dela. E eu tô arrumando o carro dela, tô trocando amortecedor, um monte de coisa, o carro tá no elevador, e o carro difícil de arrumar a peça, não sei o que lá. Não, tá, olha, eu quero o carro. Falei, puta, cara, do cacete, né, meu? O cara é foda. Aí, pfff, mandei o carro desmontar. É montar o carro do jeito que tava, não tinha chegado as peças ainda, não era pra montar. Aí, beleza. Aí ele falou, ó, tá, olha em tal lugar. Lá no flat, lá na Lorena, né, onde ele tinha, ó. Eu sei. Aí, pfff, eu tava ali no centro da cidade, ali na Barão de Lima, era. Aí peguei o carro e fui sentindo o flat. Aí tô no meio do caminho. Aí ele me liga, ele fala, ó, meu, não precisa mais trazer o carro aqui, leva o carro pra Santos. Nossa! Agora fodeu, né, leva o carro pra Santos, eu tô a pé, vou ter que montar de ônibus. Porque aí, quando era assim, eu montava de ônibus. Aí era quatro, cinco horas de trabalho. Até o de Santos, deixa eu ficar. Caramba! Vim a pé, né, pegar o ônibus na Conselheiro Neves. Aí, beleza. Pum! Santos, que nem louco. Aí, na Imigrantes. Puta de um pau, uns 220 por hora, uns 230. Aí começou a disparar meu Nextel, né, já logo no... Logo, o Nextel tinha aquele... Lembra? Falei, cara, o que será que é? Aí eu olhei assim, Thiago. Falei, e aí, Thiago? Falei, Thiago, porra nenhuma, seu patrão, filha da puta! Falei, e aí, mano, tá acontecendo? Ele falou, tá acontecendo porra nenhuma. Você passou aqui, quase capotou a van, 200 por hora, meu. Eu olho pra trás aí, que você vai ver a van piscando o farol pra você, idiota. Eu tô dentro da van. Aí eu gerei. Falei, caralho. Aí eu olhei, tinha uma van piscando, meu. Porra, agora eu fudeu. Aí eu falei, e aí, mano, o que você quer que eu faça? Para essa porra aí no acostamento agora! Falei, nossa, senhora suja. Falei, para de no acostamento. Aí ele deixou da van e falou, mano, você tá louco? Como é que você tá andando desse jeito com esse carro? Falei, não, tô com pressa, filho. Mas com pressa do que que você tá com pressa, mano? É, não manda nem você fazer nada, correndo. Não, eu tô com pressa, tô no meu horário. Então é o seguinte, você vem atrás da van, nós vamos pra Santos agora, aí ele fez a van e até Santos a 60 por hora. Nossa! E eu atrás da van. Seu castigo! O puteiro não foi nem comigo, ele foi dentro da van. Caralho! Sério, Ed? Sério, ficou bravo, hein? Decidi ele formou. Mas você não falou que sempre você corria com ele e ele não ligava? É, mas chorão, né, filha? Chorão. Temperamental. Temperamental. Tem dias que ele gosta, tem dias que ele não gosta. Não, ele não tava comigo, aí não gostou, entendeu? Chico, cara. Mas nesse dia foi frota daquele dia. E todo mundo rindo. Porra, mas os caras acham do bico nem na hora, né? Então, Thiago, Heitor, graveto. Nossa Senhora. Caramba, Cleber. Aí nesse dia ele falou assim, pra eu lembrar que era perto do fim do ano. Você tá fodido, você não vai ganhar presente de Natal, você não vai ganhar porra nenhuma, mano. Se der pro contente, você ganha seu salário, filha da puta. Foi, cara, essa cruz é hoje, hein, filho? Você é meio criança, né? E não vai ter sobremesa. Não, é mais ou menos assim. A transportadora que trabalhava pra mim, não, que eu usava, né, foi vendida, já mudou de nome, os caminhos já estão todos repintados. Sério? Piorou o serviço. E você mudou? Ah, procurando outras, né? Você não pode se acomodar. Nunca, né? Nunca. Tem que sempre estar procurando, 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 procurando. Evoluiu, evoluiu, evoluiu. Evoluiu. Péssima cantora. Você como dentista é melhor. Um cantor, acho que a gente já tá morrendo de fome. Né? Então, tá bom. Dá um tchau, um beijo. Valeu, valeu.